As de sindicalistas se reuniram hoje aqui na Avenida Paulista em ato pedindo a demissão do presidente da Petrobras e contra o aumento dos combustíveis no país. O ato contou com a participação de várias centrais sindicais e movimentos sociais, também o MTST, Sindicato dos Professores e também muitos estudantes. O grupo se concentrou na frente da sede da Petrobras, na altura do número 900 da Avenida Paulista, sentido paraíso. Depois, teve uma caminhada e eles vieram para o lado oposto da Paulista, no sentido paraíso, onde existe outro escritório também da Petrobras. O ato foi convocado para protestar contra a política de preços e reajuste no valor do combustível da Petrobras e também pedindo aí pela manutenção do patrimônio e autonomia da Petrobras. O grupo gritou a todo momento palavras de ordem contra o presidente Michel Temer e também contra aqueles que pedem uma possível intervenção militar no país. A polícia militar acompanhou o ato e não houve incidente.